Hoje é dia 1º de fevereiro Hoje é dia 1º de fevereiro, são meio dia Ontem, vocês viram bem que as duas princesocas ficaram aqui até tarde dançando e cantando, né? Bom, e aí como a gente tá nesse ritmo mais devagar agora no fim da viagem Pra poder fazer as coisas com muita calma, já que a gente já fez tudo que a gente queria fazer Eu e a Laís, a gente vai na rua pegar um café da manhã, ou um brunch, ou alguma coisa do tipo E trazer pra casa pra comer aqui, enquanto a Isabela edita o vídeo de hoje Hoje ela precisa editar dois vídeos Então ela vai ficar aqui fazendo isso, pra gente voltar a comer aqui em casa mesmo E aí depois disso sair pra dar uma voltinha E esse vídeo aqui tá saindo de tarde, porque essa hora a gente tá dentro do avião voltando pro Brasil já Então a gente não ia ter como liberar o vídeo no horário normal, porque a gente vai tá voando Então ele já tá no ar por causa disso Quando esse vídeo acabar a gente vai se ver só amanhã, às 9 da noite Calma que a gente precisou fazer isso pra poder garantir que o vídeo ia sair, desculpa A gente veio aqui nesse bread, milk and honey E a gente comprou vários sanduichinhos que a gente descobriu Segura aqui Laís, me dá uma força A gente descobriu que tem tipo esses sanduiches aqui assim, que já vem embalados e prontinhos Compramos isso e comprei também kombucha E Laísinha comprou um frownie Vamos voltar pra casa então Chegamos com comida Temos Esse aqui que é de Simple free range egg mail Maionese de ovos E cheddar de tomate Além disso temos Kombucha Essa aqui é um que chama Solstice Seasonal blend Que eu não faço ideia do que que seja E a outra é Simply green Que eu também não faço ideia do que seja Qual que você quer? Cheddar de tomate ou maionese? Ou quer que eu parto os dois no meio e cada um fica com uma metade? Essa porra? Essa porra já tá partida no meio Caralho, genial Ah, meu caralho Yes Ha Quer vir pra cá comer? Uhum Nossa Kombucha, né amor? Agora sim Parece um vinagre Não parece Me dá Mas parece um vinagre Você tem que gostar de vinagre Senão nem bebe Cara Eu sinto um gosto doce Pra mim é um vinagrinho Mas é tipo um refrigerante Agora aquele outro que a gente tomou Não era tão vinagre quanto esse não pra mim Você jura que você sente vinagre? Uhum Olha esse sanduichinho Isso aqui é cheddar Algum cheddar maravilhoso que eu quero muito comer E esse aqui também tô muito curioso que é Maionese de ovo Eu amo sanduíche assim de maionese de ovo É o preço realmente Aproveitando que a Laís tava falando de preço O cabo do sanduíche desse foi R$30 O da Laís que é com frango foi R$45 E a kombucha eu não sei Mas a conta toda deu R$47,00, não foi Zabella? R$45,00 Três sanduíches, duas kombuchas e um brownie Estamos saindo de casa Acabamos de ter mais um incidentezinho com a luz Aconteceu a mesma coisa de novo E agora a gente já resolvemos a luz Mas agora a gente tá saindo Pra ir num shopping Porque eu vou comprar Ou pelo menos procurar Um acessório que a gente tá voltando à moda Que eu acho que é meio polêmico Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso Muito obrigada Acho que o vlog vai odiar Vai levar? Vou levar uma pochetinha Eu sei que a maioria de vocês vai achar ridículo E meio escroto Mas isso aqui é muito prático E eu acho que eu vou usar a besta Comprei a pochete É isso aí Podem me julgar à vontade Falando o que vocês querem nos comentários Mas Tô muito feliz Inclusive essa história da pochete Foi uma conversa que eu tive com o Xisto Do canal Xisto no Videoblog Se você não conhece o Amor de Deus vai lá conhecer Que a pochete na verdade é muito prática Principalmente se você faz vlog Porque ela é o tamanho perfeito pra caber Tipo sua carteira Uma câmera pequena Tipo essa aqui que a gente tá usando Por exemplo E mais algumas duas Uma ou duas coisas importantes Que você precisa E é muito prático Não precisa carregar uma bolsa Por exemplo Então Desde essa conversa Eu já fiquei com isso na cabeça Já tava afim E aí aqui a gente foi num restaurante Que na verdade é onde a gente tá indo Depois daqui E aí As moças que trabalhavam lá Tinham todas essa pochete E eu fiquei de olho Pra tentar descobrir qual era a marca E descobri A gente viu que tinha loja da marca Aqui nesse shopping que a gente tá Que é bem pertinho do apartamento Onde a gente tá ficando E aí viemos comprar Era a última pochete da loja Então Sensacional A gente tá ficando Acabamos de fazer Algumas comprinhas Nessa Fabricade Shop local Um monte de coisa Isabela comprou uns anéisinhos Bem garota Bem linda E agora a gente tá indo Jantar de dia De dia Porque a gente tá virando Capetoneando Descobrimos uma coisa O que a gente descobriu Eu e o Felipe A gente é basicamente A mesma pessoa Esse vai ser o time Era escrito Somos a mesma pessoa Uma coisa meio Orphan Black Caralho A gente tá no Clarks Então A gente voltou no Clarks Como eu já falei Essa semana De voltar nos lugares Que a gente amou E aqui Vocês mesmos comentaram Todo mundo achando lindo E parece delicioso E tal A gente teve que voltar Pra experimentar outras coisas Ou não Talvez não Muito que bem, Felipe Que brinque é esse? A Bloody Mary mais Ostentativa Que você respeita Nossa senhora Vai estar apimentada Dessa porra Já começou essa merda Ai, ai Eu sempre quero As coisas de que eu fiz Dos outros, né Por que será? Porque vocês são a mesma pessoa E eu pedi Um drink de gin Com tônica e hibisco Que provavelmente vai ser a versão Que funcionou Daquele que o Felipe tentou fazer em casa Vamos provar agora Louco Muito foda Muito louco O do Bloody Mary Que ele é uma refeição Então ele sempre E esse ainda veio com Feijão Vagem E a doitona Ótimo Essa moça que acabou de passar aqui Pra pegar a garrafa de água vazia Foi a que eu copiei a coxete Pedimos pra começar Essa linda batatinha Com a ioli Que é uma maionezinha de alho E ela dizia que a batata é frita duas vezes Então tô muito curioso Pra saber se ela vai ter alguma diferença Nítida nela A batata é bem sequinha E bem maravilhosa E eu vou provar o aioli agora Tá muito bom? Muito bom Eu tô com fome Com o comeu Amigo, você vai se apaixonar Pedir um drink igual da Isabela Porque tá realmente muito bom Pedir um Slop Joe Que normalmente é um sanduíce que vem com Um molhinho De carne Esse é vegetariano É com feijão Mas ele vem tipo um hamburguinho E tem abacate E Laís ficou muito triste Que o meu tem abacate E o dela não Laís pediu mais um hamburguinho Igual da outra vez Vamos ir na classe Mas Isabela Deu uma mudada radical no pedido Oi, eu pedi um Um hamburguinho Que vem aqui Que a gente comprou um hamburguinho Encanado Com uma falda de Slop Que tá muito bonita Que falda de Slop Que eles não sabem Essa hora de repugio Vai estar muito bonita Eu tô com muita vontade de comer E agora a gente saiu do Clark's E estamos chegando aqui no Gin Bar Que é aquele bar meio escondido de gin Pra tomar um drink, né? Afinal de contas Por que não? Esse aqui é o mesmo bar Que a gente veio há alguns dias atrás Tomar gin no finalzinho do dia Acho que foi até o dia Que a gente ficou bêbado o dia inteiro Hoje a gente não tá bêbado O dia inteiro Mas o bar continuou aparecendo bem legal Então Ótimo Eu vou pedir um Duddy Martini Que foi o que o Felipe pediu da última vez Que tava maravilhoso E eu acho que o Felipe pediu Uma gin tônica Mas eu não tenho certeza Eu pedi esse aqui Que é um Gin Basil's Mesh Que é gin, xarope e manjericão Batidos na coqueteleira E parece que tá uma delícia Esse aqui é o Duddy Que nem da outra vez Que inclusive o cara lembrou Que eu tinha pedido um da outra vez já Achei o Massa Achei o Massa Achei o Massa Achei o Massa Essa é mais pra mim do que pra vocês Mas fica aí a informação pra quem quiser também Duas doses de Gin 15ml de suco de limão Meia ou 20ml Que eu acho que eu faria com 20ml Xarope simples Um tanto de manjericão Mesh Bota na coqueteleira com bastante gelo Chacoalho e encerra Top! Conseguimos uma mesinha maravilhosa do lado de fora Tá sensacional, né? E uma curiosidade É que aqui as pessoas fumam muito Em qualquer lugar Aqui por exemplo Pode fumar E olha só que vela linda Que tem na mesa aqui Olha esse take maravilhoso dos drinks Sensacional Mais uma rodada de drinks Laís pediu O Gin Basil's Mesh Que era o que eu tava tomando Isabela Uma gin tônica Que ela já tomou da outra vez Que foi a melhor gin tônica Que a gente provou aquele dia E eu pedi outro drinkzinho Que chama Corpse Revival Que significa Ressuscitador de cadáver Esse é pra reviver os cadáveres mesmo É muito bom Gostou? Tem uma coisa meio de baunilha É um spray que ele bota de uma essência Meninas com paladares Ah meninas Paladares treinados pela faculdade E o seu drink, Lola? Como é que tá? Esse é um dos melhores De um bloco já também Na minha vida todinha Eu vou fazer em casa A bateria acabou A bateria está acabando Primeira vez que isso acontece E o vlog precisará ser terminado em casa São meia noite e dez Acabamos de chegar em casa E eu vou tomar uma garrafa inteira de água Deitar pra dormir Porque amanhã a gente vai dar o rolê Que a gente tá querendo dar Desde o momento que a gente comprou essa passagem Aguardem Tchau e até amanhã Menino pesado O que? Foi eu? Foi, mexeu aqui Foi mal Tchau Tchau Tchau